Você, em pleno exercício do seu ofício, de cantar, de comunicar, de dançar, de expressar, é a expressão, você é o ato de expressão, reconheço a minha complexidade, a minha perfeição. A música do mundo é maior do que a lua. Se São Paulo germinou, foi o Nordeste que plantou. Você é um ofício.